De Bem Com o Pão E agora tem uma facilidade Nós temos também o Youtube O Youtube, o portal de vídeos que você tem Pode acessar lá o canal Da TV Minora E olha a dica, quando você acessa O canal TV Minora Tem lá playlist, olha lá no menu Playlist, esse playlist São as séries de vídeos por assunto Como por exemplo, vai ter todos os Programas lá de Bem Com o Pão Tem os programas lá também do Quintal Vivo Do Janela do Céu A Escola de Violão, tá lá os vídeos Todos pra você poder acompanhar E também a Escola do Reino Tá lá também, né? Então tem Através do Youtube, pode acompanhar também O De Bem Com o Pão, que são dicas Pra você de alimentação espiritual Que a gente sempre traz os irmãos Pra testemunhar, como é que estão se alimentando Como é que estão comendo Desse pão da vida, que é o próprio Cristo Que nos é revelado através Da palavra de Deus, que hoje está aqui a Marilise Compartilhando com a gente A Marilise, né? Compartilhando com a gente Marilise, deixa aí pra ti Compartilhar um pouco mais com a gente Ainda, né? Complementando o que a gente já falou Referente ao acompanhar O Ministério da Palavra Ao investir nos materiais Ao acompanhar essas novidades Como agora o irmão colocou A gente tem a Escola do Reino As Novas do Reino Que está sendo tão importante Pra nossas vidas, né? E então, assim, que os irmãos Venham dar importância Porque é o Senhor Que está nos trazendo isso E as experiências Que cada um de nós vai ser A gente tem a certeza Que é o Senhor que está trazendo E que o Senhor Quer trazer essa luz Pra que a gente venha ter Um arrependimento verdadeiro E que a gente venha ajustar Todas as coisas Pra que realmente a Igreja Gloriosa Venha ser erguida Que bênção Então, essa luz Ela vai nos libertando De muitas coisas Das coisas mais simples Que a gente possa imaginar E de coisas mais complexas Que a gente acaba tendo Obstinação nas nossas vidas, né? No momento que tu vai crescendo Como eu, né? Fiquei muitos anos Eu em religião Fiz, né? Tudo aquilo que a minha mãe achava Naquele momento que era certo Só que, para a glória de Deus Eu já fui escolhida no ventre Como todos nós E hoje estamos aqui, né? Recebendo essa palavra Para que o Senhor venha derrubar Todas as tradições dentro de nós Porque, às vezes, nós ficamos Num sofrimento Num círculo Que a gente não consegue Ser ali de dentro Porque, como a gente tem Essas carências dentro de nós A gente acha que depende de pessoas Então, o Senhor Ele vai nos libertando De tudo isso E eu agora me recordei Assim, quando a gente foi falando De todas essas questões Que essas datas comemorativas Por exemplo, né? Que muitas vezes ainda tiram Muitos crentes, né? Da presença do Senhor Porque a gente ainda Dá muita importância Para essas coisas, né? E o Senhor Ele vai nos libertando A gente vê que a gente É como se a gente saísse de uma cadeia E é tão maravilhoso Quando tu pode ver Que tu não pertence mais Nesse mundo Nessas coisas que acontecem Que eu não sou mais presa Porque eu lembro Quando chegava alguma data Sei lá, qualquer uma, né? Dia das Mães Dia dos Pais Páscoa Todas essas datas Que o mundo imprimiu Né? E para que Que aconteça E vá mexendo Nos nossos sentimentos E isso Cristo vai tirando Porque quando Cristo vai tomando conta Do nosso coração A cada dia Ele vai Apagando Essas trevas E a luz vai aumentando A luz vai aumentando E tu vai se sentindo Protegida Protegida por Cristo E Cristo Ele vai te mostrando Que essas coisas Elas não são Importantes Como eu achava Que era importante Na minha vida E o Senhor Ele vai Nos libertando disso E tu consegue enxergar De uma outra forma Todas essas coisas Porque Eu até acrescento Aqui para compartilhar Contigo Essa questão aí Dessas datas Que a gente tem lá Porque a gente acaba Ficando preso Assim É dia do pai É dia da mãe É aniversário Não Nesse dia tem que fazer Tal coisa Tem que comprar Um presente Nesse dia A gente fica preso A essas tradições Agora Por que tu não ser grato Por aquele Do qual o Senhor Te entregou Para que seja Teu pai Teu mãe Todos os dias Então Por que tem que ter Um dia E ficar preso Naquela Não Esse dia É assim Aí vem Outras datas Como Réveillon É Natal São todas Umas datas Que a gente Fica preso Ah mas Por que agora é feio A gente homenagear O pai e a mãe Não Não é feio Mas o que é complicado É você ficar preso Naquele dia Tem que ser isso O que não é uma verdade A gente pode ser grato Ao papai E a mamãe Todos os dias E amar ao próximo Como a gente ama Tanto o papai E a mamãe Os familiares Os irmãos A gente tem esse amor Agora Por que tem que ter um dia Para relembrar isso A gente tem que ter Todo dia relembrar De que o Senhor Nos ensina A ter amor Ao próximo E a gente não ficar preso Que nem a Marilise Estava trazendo aqui Há um dia Tem que ser a ação Daquele dia lá Porque senão a gente Fica amarrado Não é Marilise Isso aí E hoje Como tu disse Vem essas datas Não há nada De mal Nada de errado Se tu vai Dar um abraço Na tua mão Mas tu deve Fazer isso sempre E essas datas Hoje em dia Elas não podem Mexer aqui dentro Mais com nós Porque quando Cristo Elas não vão Mexer Então assim É isso que eu vejo Que mudou Elas até Acontecem Elas estão ali Eu estou No mundo Eu convivo Com as pessoas Só que aquilo Não move Mais nada Dentro de mim E é isso que eu vejo Que o Senhor Vai fazendo E em tantas Outras coisas Que o Senhor Vai fazer Nas nossas vidas A questão De ter o discernimento De quando Teu ofendido E o que Tu vai fazer agora E como acontece Principalmente No nosso trabalho Tu orar Pelas tuas autoridades Tu se sujeitar Então a elas Mas eu primeiro Preciso me sujeitar A Cristo Porque senão Não vou me sujeitar A minhas autoridades Constituídas por Deus Então E se sujeitar É aceitar Aquele destino Que o Senhor nos dá É nos entregar É estar submisso A autoridade Do Senhor E o Senhor Ele vai Então Fazendo com que Realmente Eu venha ser convencida Pelo Espírito Que eu preciso agir Dessa forma Mas muitas vezes Eu vejo Que as vezes A gente Roda O Senhor Traz aquela situação Ali As vezes eu não falo Mas o meu pensamento Já fala por mim O julgamento Já vem Então assim Só que glórias a Deus Que é essa importância De estar conectado Com as novidades Do reino Com os materiais E também De estar congregando Que é muito importante Porque é no congregar Que eu cresço Eu vejo assim Quanto mais Tu congrega mais O Senhor trabalha no corpo Porque o Senhor Vai usando uns Aos outros Dentro da própria Ali Daquela comunidade Pequena Para que o Senhor Comece a se manifestar E nos mostrar Aquilo que eu devo Ainda Transformar Aquilo que eu devo Enxergar dentro de mim Aquilo que eu devo Mudar Então assim É muito importante Porque se eu estou Conectado Com isso A luz Do Senhor É intensa E vai chegar O momento certo Porque o Senhor Sabe o momento certo De todas as coisas Mas muitas vezes Nós resistimos Daí por isso Que nós atrasamos A obra do Senhor Porque nós resistimos A gente Ouve uma vez Ouve a segunda vez E vai ouvindo E o Senhor Vai batendo Na mesma tecla Mas eu não quero Aceitar aquilo Para a minha vida E o Senhor Vai arrumar outra forma Daí vem As tribulações E eu vejo Que tudo Que o Senhor Como eu falei No início Que eu me sentia Que eu sofri muito Até chegar aqui Eu cheguei aqui E ouvia sobre o sofrimento E disso aqui Eu fui ver Que esse sofrimento Que o Senhor Não era aquele sofrimento Que eu pensava É algo Que nos deixa Mais forte Eu vejo Que todas as situações Difíceis Que eu passei Antes de conhecer O Senhor E também Conhecendo o Senhor Porque o Senhor Nos traz situações Eu vi que foi tudo Para me ficar mais forte Passa aquilo Tu entra Tu fica assim Eu não sei O que eu vou fazer Acho que eu não vou conseguir Eu não Essa eu não vou passar Que nada O Senhor sabe O que a gente suporta A gente passa Por aquilo E esse a gente aceita O que o Senhor Está fazendo Nas nossas vidas A gente se torna Vitorioso E depois que passa Toda aquela circunstância Ali Não sei Acontece algo Que é subjetivo Que é muito íntimo Nosso com o Senhor Que faz com que Tu fique mais firme Amém Então por isso Que é necessário Essas tribulações Que o Senhor coloca Nas nossas vidas E eu vejo Que tudo aquilo Que eu passei Que eu achei Que de uma certa forma Eu sofri muito Ou que eu fui injustiçada Esses materiais Que mencionei antes Como a rejeição E a justiça da parte de Deus Me mostraram que não Tudo foi necessário Porque provável Ou porque muito dura de coração O Senhor tinha que me quebrar muito E continua me quebrando Porque eu não estou pronta Eu tenho certeza Que tem muitas coisas As circunstâncias que o Senhor Tem que fazer na minha vida Ou também Para que quando eu chegasse Na vida da igreja Eu aceitasse mais fácil As circunstâncias Que o Senhor levanta Então assim O Senhor Ele sabe De cada um Que a gente precisa passar Para que realmente Eu consiga Ficar na estatura Que Ele deseja E isso é uma obra Que o Senhor vai fazer E não é De um dia para o outro Mas o importante É a gente continuar Buscando Se consagrando Não deixando Que esses pensamentos Que invadem a nossa mente Porque todos os dias Vêm pensamentos Que não é do Senhor Na nossa mente E a gente precisa combater Porque daqui a um pouco Vêm aqueles pensamentos Não, não é isso Tu não está certo Tu não está no caminho certo Quando vejo Vem que tu não está Mais nem conectado Na videira Daí começa a te dar Um desespero E tu Daí tu vai para a palavra Vai Liga um CD Pega um livro Porque nas situações Difíceis Que o Senhor me trouxe Na vida da igreja Para que eu fosse enxergar O que realmente Tinha dentro de mim Eu lembro que Por mais que eu estivesse sofrendo Eu ia para o material Eu não sei Eu pedia para o Senhor Me mostrar alguma coisa Ou ligava na TV Menorá Eu lembro assim De uma situação Que aconteceu Que naquele momento Para mim O sofrimento Era muito intenso Não estava aceitando Aquele trabalhar Do Senhor na minha vida E eu cheguei em casa Assim E liguei A TV Menorá E a administração Que eu coloquei ali Naquele momento Era exatamente O que tinha acontecido Então assim O Senhor Ele nos exorta No momento certo Mas Ele também Nos consola No momento certo Eu preciso buscar No Senhor E quando o Senhor Mostra que eu tenho Que compartilhar Com o irmão Também tem que compartilhar Porque compartilhar As fraquezas Também é importante Também tive experiência Assim com o Senhor E às vezes O Senhor Mostra de forma Muito subjetiva Com quem é Para te compartilhar Porque a gente Às vezes Pensa O corpo Tem vários membros E eu não posso pensar Que só um certo membro Vai me auxiliar Não é só o pastor Que vai me auxiliar O presbítero da igreja Porque o Senhor Sabe a minha necessidade Sabe Quem está ali no corpo Vai suprir aquela necessidade Que eu preciso E levanta o vaso Eu lembro Eu lembro que nessa situação Eu estava Assim angustiada E eu já tinha orado Mas é que o Senhor Queria que eu compartilhasse Com alguém E eu fui ver Depois de uns dias Quando o Senhor Colocou um vaso Que me pediu uma oração Daí eu fui ver Que era aquele vaso Que o Senhor Queria que eu compartilhasse Então o Senhor Ele fala conosco De várias formas Porque ele está dentro de nós E fora de nós E eu preciso enxergar No meu irmão O Cristo Que está dentro dele Porque o mesmo Cristo Que habita dentro de mim Habita dentro do irmão E a gente precisa Se sujeitar a Cristo E fazer a vontade dele E enquanto eu resisto Demora para aquela vontade Do Senhor Se cumprir na minha vida Eu sofro um pouco mais também E então A gente tem que se render ao Senhor Mas o importante É buscar No ministério É acompanhar É não desistir Por mais que aconteça As circunstâncias Às vezes Que a gente pensa Que não é assim Às vezes a gente escuta Administrações Que falam Que os irmãos Eles estão pensando Que não está na igreja certa Ou que talvez Olha, eu estou tanto tempo A minha vida está assim Olha o que está acontecendo Mas a gente tem que parar um pouco E tirar alguns enganos Da nossa mente E parar um pouco De pensar em nós Eu vejo todo momento Que a gente para De pensar em nós E pensa nos outros O Senhor Ele começa a fazer E é bem importante isso Porque eu vejo no trabalho O Senhor sempre está colocando pessoas E eu sempre peço para o Senhor Assim que se for da vontade dele Que ele coloque Que o meu trabalho Exige muito tempo E eu fico muitas horas No meu trabalho E é bem corrido Mas Tem tempo para falar do Senhor Porque o Senhor Ele arranja Ele sabe Ele faz os arranjos E tu consegue Então assim A gente tem Só que tem que colocar Na presença do Senhor isso Tem que clamar Para o Senhor Que tu quer ser naquele dia Um vaso de honra Nas mãos dele E ele vai fazendo Então assim No momento Que eu ficar só pensando Nos meus problemas Porque o Senhor Não disse Que eu ia vir para a igreja E que eu não ia ter problemas Só que ele disse Que agora Eu estou na igreja E que eu tenho Cristo dentro de mim Que é poderoso Que fez todas as coisas No céu e na terra E que ele pode Todas as coisas E que eu devo Confiar nele Porque vai ser isso Que vai ser alicerçada A minha fé Porque eu preciso Confiar nisso Que eu escuto Nisso que eu leio Nisso que eu sinto Nas experiências Que eu tenho Eu preciso depositar Para que a minha fé Ela venha a crescer A cada dia Porque senão Eu vou me abalar Com qualquer coisa Então O Senhor Ele vai fazendo Toda essa obra Na nossa vida Para que realmente Vai chegar o momento Que a gente vai ficar Leve para o Espírito Porque eu creio Que no início Acho que a gente Faz muita obra Assim né Porque eu Não Porque o Espírito Está me conduzindo Eu acredito Assim Porque eu vejo Assim coisas Que o Senhor Foi fazendo Na minha vida Mas o Senhor Vê Ele precisa ver No nosso coração O desejo De servir ele O desejo E ele olha A intenção Do nosso coração Então assim Se tu tem desejo Eu acho isso Muito importante Pedir para o Senhor Te mostrar Se tu tem desejo De servir ele Porque se tu tiver desejo O Senhor vai conseguir Cumprir com essa obra Na tua vida Na vida de cada um de nós E isso é bem importante Assim A gente perguntar Muitas vezes Porque a gente Às vezes Tem medo Das respostas Do Senhor E a gente Não quer perguntar Mas A gente tem que ter Coragem né E a gente sabe Que esses tempos O Senhor ministrou No encontro micro-regional Que coragem É fazer a vontade De Deus né Então a gente Precisa Se inclinar Para o Espírito né E pedir para ele Cumprir isso Dentro de nós Porque nada Que a gente faça Por nós mesmo Vai ter vitória Mas aquilo Que eu permiti Que o Espírito Faça por mim Daí sim A gente vai conquistar E a gente vai ver A igreja Porque na verdade Nós estamos aqui Para edificar um corpo Para edificar pessoas E quão maravilhoso É tu ver Deus transformando Eu assim Desde que Tive contato Com essa igreja Com essa palavra Assim Eu não me consigo Ver fazendo Outra coisa Né Hoje eu estou No circular Trabalhando Teve um período Que o Senhor Me deixou fora Do circular Onde eu escutei Muito material E agora eu voltei E daí Então agora Eu estou num momento Assim que às vezes Eu me sinto um pouquinho Sabe Porque antes Eu conseguia acompanhar De tudo Né Estava lá Organizando a minha casa Levava o note Para tudo que é lugar E ficava escutando E hoje Já não é mais tanto assim Mas eu comecei Daí A ter aqueles pensamentos Permitir aqueles pensamentos Né Bá Olha só Né Não está quase Não está Está meio fora Né Então assim Daí tu começa A dar brechas Para esses espíritos Virem invadir tua mente Só que Deus Senhor me mostrou Que eu comi bastante Não que seja o suficiente Porque a gente tem que buscar Todos os dias Mas o Senhor quis me dizer assim Coloca para fora Já o que tu já tem Dentro de ti Porque o Senhor Ele vai colocando A gente sempre Precisa ter estoque Né Uma vez Logo quando eu entrei na igreja Eu vi um irmão Compartilhando Tu tem comida no teu estoque? Daí eu fiquei Comida no estoque Daí eu fui entender Que é necessário E que a gente tem que receber E que a gente tem que dar A gente recebe do Senhor Mas a gente tem que dar Porque a palavra Diz que é dando Que a gente se recebe Então é necessário Que a gente leve essa palavra Para que o Senhor Consiga concluir Que a glória de Deus Que Ele conclua Essa obra em instância velha Em todas as cidades Que o Senhor Constituiu a sua igreja Que benção E está aí hoje A irmã Marilise Conversando com vocês E trazendo toda essa benção Que ela trouxe hoje Compartilhando mais e mais As experiências que ela teve aqui Para que você também Possa ser motivado Ser você aí Ser quem sabe Impelido aí Ser levado A também meditar mais Na palavra do Senhor Olha São muitas aí As oportunidades Que nós temos TV Minorar A gente falou do Youtube A gente falou aí Do Pão de Judá Tem hoje As igrejas Grupo familiar Tem muitas oportunidades E todos os materiais CDs DVDs E livros Da Editora Evento Sul Ok Então irmão Tenha coragem Ora e pergunta Para o Senhor O que Ele deseja de ti Que eu creio Que Ele vai querer Te abençoar Através das obras Que podem ser realizadas Através de ti Ok Marilise Obrigado pela participação Hoje aqui Vamos terminar O nosso programa Com o nosso sinal Então vamos lá Ficamos por aqui Queridos Deus abençoe vocês E até o próximo programa TV Menorá Apresentou De bem com o Pão